Chega mais, salve, salve, pessoal! Tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege. Notícias bem interessantes aqui que saíram no dia de hoje, né? O diretor de direção do jogo, o Leroy Atanasov, ele deu entrevista pra um canal chamado NoFrag, que é um canal relativamente pequeno, e eles falaram sobre o jogo, né? A entrevista tá em francês, e aí, hoje no Reddit, alguém postou a entrevista traduzida pro inglês, e agora nós vamos traduzir juntos pro português, porque tem muita coisa legal sobre o futuro do Rainbow Six Siege. Entre várias coisas, né, que foram ditas, eles dizem que antes do jogo ser lançado, o Lorde Tashanka era considerado muito forte, OP, e eles ficaram com medo de que o Tashanka pudesse quebrar o jogo. Então, seria impossível pros atacantes ganharem. Então, eles tão tentando imaginar se eles poderiam voltar com essa ideia agora, pra que o Tashanka voltasse até a ideia original, e ser um operador muito forte pra ver como o jogo, né, como o novo meta do jogo reagiria com o Tashanka da ideia original. O que seria um Tashanka tão OP assim? Eu fiquei curioso. Ele diz também que em algumas reuniões, eles vão conversando sobre implementar um modo vanilha no jogo, que seria mais ou menos como se fosse um evento como o Outbreak, né, só dentro de um período de tempo, e que seria o jogo exatamente como ele foi lançado, né, só aqueles operadores base, o Thermite com granada de novo, que seria uma maneira diferente de jogar o jogo, né, como se fosse na Season 1. Acho um modo de jogo, sei lá, idiota. Acho que não agrega muito ao game, mas tenho certeza que muita gente vai gostar. Ele confirmou também que o sistema de Pikiban vai ser implementado já na próxima Season, né, junto com os operadores italianos, mas isso vai funcionar pra Pro League e em partidas personalizadas. Isso pode eventualmente aparecer nas partidas ranqueadas, mas quando eles tiverem mais operadores disponíveis. Nessa entrevista ele fala que o jogo deve chegar entre 90 e 110 operadores ao fim de 10 anos. Já foram dois, né, a gente tá no terceiro ano, então mais operadores devem chegar aí. Eles têm dito que têm trabalhado muito pra que os operadores que sejam lançados daqui pra frente sejam criativos e que possam implementar, impactar de forma positiva o jogo. Aqui, mais pra frente, ele confirma que os dois operadores italianos serão defensores. Ele confirmou isso duas vezes durante a entrevista e o entrevistador até que ficou surpreso e perguntou de novo e ele falou que todo mundo já sabia sobre isso. Havia um rumor, né, mas agora que ele confirmou, então a gente já sabe que os dois operadores, tanto o Maestro como a Alibi, serão defensores. Eles falaram aqui, ó, que eles tinham uma ideia de fazer um atacante que pudesse curar os amigos. A ideia era que o capitão fizesse isso. Os dardos dele eram pra rilar, né, pra curar os amigos, mas eles estavam achando difícil, não tava funcionando muito bem, tava sendo muito frustrante e tava sendo mais difícil do que acertar a pistolinha do Doc. Eu não acho que a pistolinha do Doc seja realmente tão difícil de acertar assim, mas a finca veio pra fazer uma espécie de rio agora, né, de cura. Ó, ele diz aqui que o Outbreak não vai voltar ao jogo. Ele insistiu, disse que muita gente queria, né, dentro da Ubisoft trazer de novo, mas eles acharam que era gastar muitos recursos pra manter funcionando as partes técnicas, servidor e tecnologia, e não era muito viável pras mecânicas do jogo, então não era sustentável. Então, quem jogou, jogou o Outbreak, quem não jogou, não joga mais. Na entrevista aqui, ainda foi perguntado se os operadores que vazaram, né, aquelas imagens da Alibi e do Maestro, se eram verdadeiras, e o Leroy simplesmente respondeu, é uma típica questão que eu só posso responder que eu não posso negar nem confirmar essa informação, e que, claro, absolutamente, eu não posso falar sobre isso. como ele negou, e, assim, não falou nada, nem confirmou, nem negou, é bem provável que essa informação, de fato, esteja certa, embora ele já tenha confirmado que sejam dois defensores. Por fim, ele falou sobre o novo alinhamento de mira, sistema de bug, novo sistema de recoil, tudo vai estar detalhado em breve num blog, com patch notes do... que vai ser entregue, tudo que vai ser entregue na próxima season, que vai ser uma season cheia de coisa, com aquela reforço de meia temporada, ficou tudo pra essa próxima season, deve ter modificação nos mapas também, tudo vai ser já atualizado no próximo TTS, que deve estar disponível mês que vem, em maio, os novos operadores também chegando no mês que vem. Então é isso, pessoal, não esquece de deixar aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço, e eu fui, hein? e eu fui, hein?